Música Música Cinco, quatro, duro Segura, ó Segura différentes Música Vale Música 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 E aí, torcida cremista, aqui é o Mais que está falando, queria agradecer a todos pela oportunidade de estar defendendo essa grande equipe que é a do Grêmio, estou muito feliz, muito motivado, espero poder dar sequência ao ano maravilhoso que a equipe teve em 2017, vamos em busca de títulos, de conquistas e pode esperar de mim muita dedicação, muito empenho para que a gente possa conquistar muitas coisas esse ano, valeu, um abraço a todos. 3 4 4 5 7 7 8 8 9 10 11 13 13